She remember me to do the homework Meu Deus, isso ficou muito estranho, né? Bom, remember me to não é uma estrutura comum em inglês, tá? Olha só, existe uma diferença entre usar o remember e remind Qual é a diferença, teacher? Remember, ou bem British, remember Você usa quando você lembra sozinho de algo, por exemplo Você vem à sua mente aquela informação Agora, remind é quando você é relembrado, né? Alguém te lembra de algo E olha a diferença de uso nas frases It's an important thing to remember É uma coisa importante de se lembrar, né? Algo que você deveria lembrar por você mesmo Outro exemplo The alarm remind me of my appointment The alarm remind me of my appointment The alarm remind me of my appointment E o que muitas vezes as pessoas querem dizer é Por favor, me lembra de tal coisa E eles usam remember Quando, na verdade, deveria usar remind me Então, students, vocês têm que dizer assim Teacher, please remind me of my homework tomorrow Bom, coloca aqui nos comentários O que você gostaria que alguém te lembrasse Ou, de repente, alguma coisa que você lembrou agora E tem a ver com alguém, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa dica Espero que você tenha entendido E eu vejo você no próximo vídeo Take care See you later, aligators Bye Bye